Aqui no curso de comando, vocês vão agora aprender sobre a resistência, né? Vocês já tiveram toda a parte teórica sobre resistência e o que é também ausência de resistência. O que é ausência e resistência? Quando não tem. É, pô, o aluno querendo me enrolar, ó, ausência de resistência quando não tem. É quando dá qual valor? Zero. Zero. Então, quando não tem resistência ao material, então existe uma continuidade, certo? E muitos erros acontecem do pessoal que utiliza esse teste de continuidade. Vou fazer um teste aqui, tá? Vê se deu continuidade. E quem tá aí também, vamos ver se deu continuidade. Vamos ver se o pessoal vai falar se deu continuidade ou não. Deixa eu pegar aqui uma bobina. Aquela bobina que vocês desmontaram. Deu continuidade? Sim ou não? Sim. Ou pode colocar outra resposta também, tá? Dizendo que sim, deu continuidade? Então, se deu continuidade nessa bobina, continuidade é quando não existe resistência, não é? A passagem da corrente elétrica. Se não houver resistência, o que vai acontecer se for colocado uma fase de um lado e outra fase do outro? Coloca aí no comentário, comenta aí o que vai acontecer. Se eu tenho algo que dá continuidade e eu coloco uma fase de um lado e uma fase do outro. Ou fase e neutro, tá? Botei uma fase de um lado e o neutro do outro e deu continuidade. O que vai acontecer? Um curto circuito. Correto? Correto. Todos concordam que estão assistindo? Então, vai haver um curto circuito. Então, se deu continuidade... Vou medir agora esse compressor. Coloca aí no comentário. Deu continuidade? Sim ou não? Deu continuidade? Agora eu vou explicar. Vocês já tiveram essa parte aqui? Continuidade não é o barulho. Capitano. Isso aqui não significa que deu continuidade. Para você verificar se deu continuidade, você tem que olhar o valor. Continuidade, zero. Continuidade é ausência de resistência. Se não houver resistência, é uma continuidade. Então, quando for medir, existe muito diagnóstico incorreto. Em comando elétrico, vocês vão usar muito para poder verificar se um circuito está aberto. O que é aberto? Quando há uma resistência tão grande que não vai mostrar valor algum. O circuito está aberto. E agora, se o circuito estiver assim? Está fechado. Vai apitar. Mas, se você não olhar o valor, não tem como dizer que deu continuidade. É a mesma coisa aqui nesse compressor. Apitou, não apitou? Mas não deu continuidade. Por que não deu continuidade? Deixa eu mostrar aqui. Porque deu um valor de resistência. Deu um valor abaixo do que esse aparelho apita. Então, o aparelho aqui, esse aqui, ele emite esse som sempre que a resistência for menor que 100 ohms. Então, se você tiver um instrumento de medida e tiver, se tiver achando que é continuidade por causa do apito, não façam isso. O alerta sonoro. Não façam isso. Por que? Vocês vão dar diagnósticos errados. Você tem que aprender a ler o que está informando o instrumento. Você tem que ler o valor. Aqui, apitou no compressor, porque a resistência dele é menor que 100 ohms. Deu uma resistência aqui de 23 ohms, mais ou menos, e apitou. Eu não posso condenar esse compressor dizendo que está dando continuidade, que vai dar curto entre um pino e outro. Não vai dar curto, porque a resistência existe. Está aqui a resistência. Por isso que está apitando. Então, da mesma forma, eu não posso dizer que um compressor está bom, porque está apitando. Muitas vezes, o pessoal, apitou, está bom. Apitou, está bom. Apitou, pode estar em curto. Pode estar sem resistência. Entenderam? Então, daqui para a carcaça, se apitar, aí está ruim. Por quê? Porque daqui para a carcaça, a resistência é muito grande. Não dá nem para medir com esse aparelho, só com o megômetro. Então, se a resistência for baixa entre um pino e a carcaça, apitar significa que a resistência é tão baixa que vai haver uma passagem de corrente elétrica do pino para a carcaça. Aí ele está ruim. Agora, nas bobinas, não. Da mesma forma que na medição dos contatores. Você tem que olhar o valor. Para olhar o quê? Se a bobina existe uma resistência, o valor da bobina, ou se está em curto. Ou se está dando continuidade. Nessa bobina aqui, apitou, deu continuidade. Por quê? É o mesmo ponto. Como é que eu sei que é o mesmo ponto? Eu estou olhando o valor, que zerou. Eu estou olhando o valor. Eu não estou no barulho. Ok? Então, você pode encontrar a bobina dando esse apito aqui, tanto na bobina, quanto nos pinos comuns. Então, se eu jogar uma fase de um lado e uma fase do outro aqui, vai dar um curto-circuito, porque não tem resistência. Mostra o do compressor de novo. Segura aí. Do compressor. Estou medindo entre dois terminais aqui do compressor. Lembrando, você tem que ter um bom ponto de contato. Se o ponto de contato estiver com ferrugem, lixe, limpe. Você tem que ter um bom ponto de contato. E com a mão firme, tá? Não é igual você mediu ali, não, tá? Com a mão meia boba, não. Meio barra, meio de rolo, não. A mão firme. Ó, apitou, mas a resistência deu qual valor? Qual valor deu agora? 29. Agora deu 29, né? E agora? Deu quanto? 21. Viu? São bobinas com resistências diferentes. E agora? Vamos ver. 21 agora. Deixa eu ver aqui. 29. E agora? Certo? E agora? 0.1. 0.1. Agora está dando continuidade. Porque agora eu não estou no espino do compressor. Agora eu estou encostando no outro. Entendeu? Apitou na bobina, mas esse compressor está bom. Como é que eu vou avaliar se esse compressor ou o motor está boa a bobina dele? Eu tenho que ter o valor de referência para comparar. Eu não posso dizer que essa bobina está boa ainda se eu não souber o valor dessa resistência. Então eu tenho que olhar no catálogo do fabricante para verificar o que? No datasheet do compressor para verificar qual é a resistência desta bobina que eu estou medindo a esta temperatura. Então vai vir lá no manual do fabricante, resistência à bobina de marcha, tantos ohms, a 25 graus. Resistência da bobina auxiliar, tantos ohms, a 25 graus. Então se eu estiver medindo no compressor e quiser comparar o valor que eu estou medindo com o valor informado pelo fabricante do compressor, eu tenho que saber que o fabricante está me informando dessa resistência a uma determinada temperatura. Toda resistência, quando você tem o valor de referência, é baseada em uma determinada temperatura. Vocês já aprenderam aí que resistência pode ser alterada de acordo com o comprimento, com a bitola e com a temperatura. Então se eu estiver com um compressor que está quente, o óleo quente, a resistência dele não vai bater aquela que o fabricante está informando no manual, porque a temperatura não está a 25 graus. Então você vai ter valores diferentes. Então tenha sempre isso em mente. Só nessa e tenha o valor como referência se estiver dentro da temperatura. Você vai encontrar valor bem próximo. Mas o importante é saber quando é continuidade e quando é valor de resistência. No comando ali naquele quadro, quando vocês forem testar, vai ter momentos em que você terá a bobina em série com o ponto que você está testando. Nos pontos que vocês vão testar ali, vai ter momentos que vocês vão estar num ponto e no outro. Você tem que olhar, opa, deu continuidade. Se deu continuidade, é um cabo, é um circuito que pode ter ali componentes de... componentes em série ali que são contatos, né? que vão estar em série. Mas deu uma determinada resistência, você já sabe, opa, isso aqui não é o cabo somente. Eu posso estar medindo em conjunto aqui uma bobina em série. Por quê? Porque vai dar o valor da resistência. Entenderam? Então quando vocês forem testar, vocês têm que saber testar resistência e saber testar, identificar quando é a continuidade. Quando você for testar o contator, muitas das vezes o pessoal vai verificar, teste de contator, você vai medir a tensão na bobina. Depois que mediu a tensão na bobina, o pessoal tem a prática de pegar e colocar a chave de fenda e, ó, atracar, né? Forçar. Nunca façam isso, por quê? Você não sabe como é que está a carga que está ligada nesse contator. Então imagina que o compressor que está ligado nesse contator está em curto. O que é curto-circuito? Quando a gente fala? Quando as resistências das bobinas estão dando continuidade. Ok? Então imagina que você está com um motor em que ele é alimentado, trifásico ou não, ele está sendo alimentado pelo contator e aí ele está em curto. Quando você fechar o contator manualmente, esse curto será fechado na sua mão. Então, gerando o quê? Um risco à sua integridade física. Então não façam isso. Então a forma de testar, retire os cabos do contator e faça o teste destes cabos do motor. No caso, se for um compressor, se for um motor. E como é que você vai fazer o teste? Você vai verificar se ele tem a resistência das bobinas ou se ele está dando continuidade. Imagina que você tirou o cabo, pode fazer o teste no local? Pode, mas sem tirar o cabo. Mas se você fizer o teste sem tirar o cabo, você pode ter um contato colado. Se tiver um contato colado, aí a fase que entra de um lado saiu do outro. Aí você está fazendo um teste de continuidade com uma tensão em cima. Aí você, ó, esse instrumento aqui, ó, quanto é? 2K. Aí você jogou 2K e vai embora. Né? Porra, corre o risco de jogar 2K e vai embora. Então, colpa do valinho. Então, retire os cabos e faça o teste. Ainda é o risco, né? O risco de estar medindo com uma tensão. Então, retire os cabos e meça a resistência entre esses cabos do motor. Confira se não está em curto. Se não estiver em curto, aí você até consegue atracar manualmente. Mas não é indicado atracar manualmente. Você, quando atraca manualmente, é quando você tem a dúvida de quê? Será que está chegando tensão na bobina? Testa a tensão na bobina, pô. Se não está chegando tensão na bobina, para que você vai pegar e vai atracar isso aqui na mão? Isso aqui não é para ser acionado manualmente. Não está chegando tensão na bobina, não atracou por isso. Ou está chegando uma tensão muito baixa, não atracou por isso. Então, você tem que corrigir o problema do circuito de comando. E não atracar manualmente para querer testar o compressor ou o motor. Tá? Então, não façam isso, porque senão você está... Vai ser muito comum encontrar alguns cantos que tem o palito, né? O palito no contator. Por quê? É, pô, infelizmente... Infelizmente, infelizmente... Sério. Quem já... Quem aí do comentário... Comenta aí. Quem já pegou uma chave, um contator com algum parafuso, tampa de caneta, palito... Fecha a chave de fenda. Chave de fenda também? Aqui. Por quê? Ou a bobina queimou, ou não tem tensão chegando na bobina. Então, não deixe isso dessa forma, tá? Não pode. Isso é proibido. Não pode fazer isso. Quer resolver o problema do cliente? Tenha contator já. Quem faz o serviço de manutenção corretiva já tenha contatores. Isso é até importante, por quê? O Sobral falou que já pegou. Já pegou? É comum o pessoal pegar aí. Infelizmente, cara, é um risco tremendo. Tanto para as pessoas, quanto para o equipamento. Você vai pegar o contator, a bobina está queimada, você guarda as bobinas velhas, né? Isso, porque... Tem umas lá, porque às vezes estraga o contato, mas a bobina está boa. Outras vezes estraga a bobina, mas o contato está bom. Prestem muita atenção também. Qual é a tensão da bobina? Infelizmente, muitos erros acontecem por causa de excesso de confiança. Às vezes a gente chega no local, né? Está tão acostumado na prática a fazer testes em alguns componentes. Isso pode acontecer. Então, sempre faça o passo a passo. Também já errei dessa forma. Já fui testar um circuito de comando, cheguei lá. Ih, cara, está ruim. Deu ruim aqui na tensão. Não está dando a tensão. Fui alimentar direto. Deixa eu alimentar direto aqui para ter certeza se é isso mesmo. Então, vai fazer um teste no contator? Eu não atraquei na chave. O que é que eu fiz? Soltei os cabos e fui fazer uma alimentação direta na bobina. Só que não olhei a tensão da bobina. Eu estava testando aqui na corrente alternada em 750 volts, que era o meu instrumento de medida a maior escala. Sempre meça na maior tensão do seu aparelho depois que você abaixa. E o contator que eu estava testando, ele era 24 volts. E aí, o que aconteceu? Excesso de confiança. Testei e estava achando que tinha alguma coisa ruim no comando. Não tinha nada ruim no comando. E aí, eu fui para ter certeza, eu fui querer alimentar essa bobina direto. Eu queimei e estava bom. Eu queimei e estava bom. Por quê? Não fiz isso aqui. Não peguei. Só fazer isso. É só fazer isso. E aí, o excesso de confiança. Não olhei aqui a tensão. E aí, se você não olhar a tensão, você pode acabar cometendo o erro. Foi o que eu acabei cometendo comigo. Aconteceu comigo. Queimei uma bobina que estava boa. Estava boa. O problema era em outra coisa e o contator não atracava por causa de um dispositivo de segurança aberto. E eu achando que fosse o contator que estava ruim. medir as tensões no contator, não estava chegando. Fui querer fazer uma alimentação direta para ter certeza. Aí, torrou. Acelerar o processo. Acelerar o processo para dar um diagnóstico mais rápido. Quero o Pixi rapidinho hoje. Sexta-feira, então, meu irmão. Sexta-feira, então, é o dia de você fazer o diagnóstico umas duas, três vezes. Porque você já está com a cabeça em outro local. Depois de medir, então. Depois de medir. Você já está com a cabeça em outro local. Então, mais atenção ainda, tá? A gente está brincando, mas muitos erros acontecem, inclusive, até com o risco do profissional sofrer um acidente, se não seguir o procedimento correto, passo a passo. E sobre comandos. Vocês aqui também vão ter as aulas sobre comandos. Tanto com tensões em 220 volts, mas também em 24 volts. Que muitos acham que comando em 24 volts é uma tragédia. E sai eliminando o comando em 24 volts e que transforma ele para 220. Você já fez isso, Daniel? Já tentei. Vamos lá. O comando em 24 volts, ele é justamente para proteger você. Para proteger quem opera. Quem manuseia o equipamento. Quanto maior a tensão, maior o risco. Para quem opera aquele equipamento. Então, o comando em 24 volts é exatamente a mesma coisa do em 220. Você não vai encontrar diferença nenhuma, a não ser a tensão dos componentes. Então, a bobina vai ser 220 volts, mas os demais componentes são a mesma coisa. Então, a única coisa que tem a mais no circuito de comando de 224 volts em comparação a 220, é um transformador abaixando a tensão. Para que você não curra risco. Tensão abaixo de 25 volts, você não vai ter risco ao manusear. Você vai trabalhar com muito mais segurança. Então, não faça igual a nossa amiga aí já fez. Pegar um comando que era 24 volts e eliminar, querer botar tudo 220. Você está colocando a si próprio em risco, como também terceiros. Então, o comando em 24 volts é o melhor comando que tem para se trabalhar, o comando em 24 volts. Já arrancou até a placa. É, mas vamos acabar com esses mitos aí. Então, todos vocês do Instagram, espero que tenha passado alguma informação aqui relevante, que agora os alunos do curso de comandos elétricos vão para a prática agora na bancada. De fechado, Daniel. Um abraço e até o próximo vídeo. Tampou a bancada agora. Tampou a bancada agora.